Fala, Maldasco. Vamos botar isso em pratos limpos, né? Ninguém quer dizer, eu vou dizer então. Eu vou dizer. Primeiro, essa versão do staff do jogador, de que ele pediu o afastamento para resolver problemas particulares, não é verdadeira. Já foi dita pelo Papalel, que foi entrevistado depois e disse, olha, se ele foi resolver problemas particulares depois, eu não sei. Mas a nossa retirada dele do grupo não foi por isso. Foi uma decisão do Inter. Foi o Inter que retirou ele do grupo e não foi por pedido do jogador para resolver problemas particulares. O Inter já disse isso, não sou eu que estou dizendo. O Inter disse isso. É óbvio e está escancarado, e eu posso fazer conjectura, já que o Inter não confirma oficialmente, que foi disciplinar. E nós sabemos que nós escutamos histórias nos bastidores todos os dias em relação ao Thiago Galhardo. Eu acho que o bom para todo mundo neste momento é o seguinte, encontre-se uma maneira de liberar o Galhardo. Que o Inter seja ressarcido, que alguém pegue ou não pegue, abra mão de multa aqui, abre mão de coisa ali. Um abraço para o Galhardo. Ele deu uma contribuição pequena, é verdade, num momento pequeno e que não serviu para nada, mas deu para ele. Tchau. O Internacional, na minha opinião, está errando. Tanto do ponto de vista de decisório, quanto do ponto de vista de comunicação. O que não me surpreende. E aí eu não estou responsabilizando a área de imprensa ou da comunicação do clube. Estou falando dos dirigentes. Eu tentei falar com o Papalel no sábado ainda sobre esse episódio, com o presidente Barcelos, e eles tangenciaram. O Internacional está se omitindo, e eu acho que, de novo, não é dever explicação ao dono Zabola ou a algum colega da praça, e sim ao associado, que está pagando a conta da mensalidade, está caindo o quadro social do Inter e também está caindo do Grêmio, não pode nesses seus jogos. É para eles que o Internacional deve um esclarecimento, uma justificativa. Esse jogador, na minha opinião, não tem mais ambiente. E está claro, o Baldasso matou assim, no voo, como dizem os mais antigos. É disciplinar. Há um problema disciplinar. O empresário jogador vende uma versão, quem quiser que compre, e o Internacional diz outra. O que o Internacional diz? Ele teve um... cometeu um erro, e nós vamos puni-lo no salário. Aliás, não me surpreende a falta de comunicação do Internacional no seu futebol, especialmente. Uma das frases do Papalel ontem, quando ele foi tentar sair desse assunto, mas, gente, o Internacional ganhou do Fluminense, temos que falar do jogo. O torcedor deve sair às ruas comemorar. O que ele quer? Porque o Internacional ganha em Jogos Fluminense, domingo de noite, e os colorados vão para a Goethe. É isso que ele está sugerindo, em época de pandemia. Não, né? Não, tudo bem. Vamos entender como uma figura de linguagem, que os torcedores têm que estar felizes. Ok. Mas isso não impede o Inter de agir com pulso, como não teve, como não teve no episódio guerreiro. A maior crítica que o presidente Barcelos, o João Patrício, e os dirigentes receberam até agora, não foi de um integrante do Doros ou algum jornalista da aldeia. Foi do Guerreiro, que chamou os dirigentes do Inter de antiéticos e disse que eles não tinham respeito no tratamento com o jogador do clube, no caso, ele próprio, Paulo Guerreiro. O Galhardo jogou contra o Flamengo? Não. O Galhardo jogou contra o Fluminense? Não. O Inter fez oito gols. O assunto Galhardo, o Menanguete, o que for feito, não interessa. O Inter torcedor não quer saber o que vão fazer o Galhardo. O Galhardo chegar quarta ou sexta-feira não vai fazer diferença nenhuma. Chama. Estão transformando. querem fazer uma crise no Internacional por conta do Galhardo. O senhor está sendo pertencioso e incoerente. Por quê? Porque a... Se bem que tu silenciasse, eu não quero falar contigo. O quê? Não quero falar contigo. O quê? Não quero mais falar contigo. Qual é o problema do Galhardo? O Galhardo é a solução. O Galhardo não ir no Inter é a solução. Não é problema, gente. Hoje eu não vou almoçar contigo. Meu querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já foi na CEASA, aqui em Porto Alegre? Tu já. Eu te convido na área que vende laranjas. É uma caixa assim que vem umas 300 laranjas dentro da caixa. Sim. Cada uma, se tu for ver, tem importância pequena. Sim. Experimenta uma apodrecer. Então, e daí... Experimenta uma apodrecer para ver o que vai acontecer com as outras. Mas essa laranja já está fora. Só isso eu tenho para te dizer. Essa laranja já está fora da caixa. Só isso eu tenho para te dizer. Está fora da caixa. Ela vai entrar na caixa quarta-feira e ela volta para a caixa. Não, foi identificada que essa laranja estava podre, pegaram essa laranja e tiraram ela fora. Aí vocês querem botar ela de volta. Tira três dias da caixa e bota. Essa laranja já está no lixo, já acabou, não tem problema. Não, está lá. Está na mesma caixa. Aonde? No vestiário do Inter. Claro que não, ele não está. Quarta-feira será reintegrado. Ele não jogou contra o Flamengo, ele não jogou contra o Fluminense. Quarta-feira será reintegrado. Vai ficar no banco, provavelmente, no final de semana. Não, não, não vai, não vai. Não vai.